Oi gente, eu vim aqui convidar vocês, junto com a Unidas pelo Autismo, junto com a Onda Autismo, pra participar com a gente dia 18 de junho, dia do Orgulho Autista. Teatro Teu, vai ser uma tarde bem gostosa, traga a sua família, a sua criança, venha conhecer o nosso projeto, venha tirar suas dúvidas com os profissionais, vai ter muita coisa divertida, vem com a gente!